O pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo elegeu por critério de antiguidade a juíza de direito Eliana Munhoz como a segunda desembargadora de sua história. Fiquei muito honrada com a votação que tive, com essa sufragação do meu nome de uma forma tão carinhosa pelos colegas. Ser recebida assim por eles me deixou emocionada e feliz e isso coroa a carreira de qualquer juiz. Com 25 anos de magistratura se diz pronta para os novos desafios. Continuar minha carreira no segundo grau com os mesmos nortes que eu tive no primeiro grau. Ética, seriedade, independência, imparcialidade. É isso que eu quero continuar a fazer. Para continuar honrando esses votos que eu recebi. Eliana Munhoz foi eleita por unanimidade. Os desembargadores teceram muitos elogios ao nome da juíza que vinha ocupando o lugar de desembargadora substituta.